Baby, baby O que é isso? O que é isso? Eu aguento e até choro Tu és a que eu mais adoro Fica comigo, mergulha em mim Mergulha em mim Tu não me saíste da memória Vamos criar a nossa história Fica comigo até o fim Até o fim Nunca tamo amor de um precisado Precisado amor de um tamor Vou a canção, meu coração Vou te levar uma nação Um diamante lapidado para Deus Um flor necessitado carinho Minha rainha, minha alegria Quando o parceiro entende Porque no mundo há sede mais ninguém Oh 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 Tu não me saíste da memória Vamos criar a nossa história Ficar comigo até o fim Ficar-me até o fim Com tudo vos pagar E sou tão perta Ficar-te saber que um talipa Tudo me necessita E quem me preocupa Que tudo procura Em todas Encontrando a voz Amor modifica Amor simplifica Amor amplifica Tudo pra ter no nosso coração Amor modifica Amor simplifica Amor amplifica Tudo pra ter no nosso coração Tu és a que eu mais adoro Ficar comigo mergulhar em mim Mergulhar em mim Tu não me saíste da memória Vamos criar a nossa história Ficar comigo até o fim Até o fim Vou poder contar com mim Contar com mim Para o que for Vou poder contar com mim Amor amplifica Amor amplifica Obrigado.